Fala galera que acompanha o nosso canal, o Matheus do Gandão aqui, hoje nesse vídeo bem curtinho e me responder uma pergunta que vocês tem perguntado muito pra gente no nosso Instagram, no WhatsApp, nos comentários dos vídeos Quando é que vai sair o CD novo da pisadinha do vaqueiro? Mas antes aqui, já peço que vocês deixem o like nesse vídeo aqui embaixo, se inscrevam em nosso canal A gente está com a média de bater 30 mil inscritos até o meio do ano Então a gente conta com vocês, deixa o like, se inscreve em nosso canal, ativa a notificação pra ficar por dentro de tudo que acontece por aqui Seguinte, vamos para o que interessa, quando é que vai sair o CD novo da pisadinha do vaqueiro? Quero avisar que o CD já está pronto, já está pronto o CD, só estamos esperando algumas partes burocráticas ainda pra gente postar o CD, mas com certeza essa semana a gente vai estar lançando o CD Vai estar lançando em todas as plataformas digitais, Youtube, Deezer, Spotify, sua música Em todo lugar vai ter o CD novo da pisadinha do vaqueiro Mas a gente vai estar anunciando aí qual o dia, a data, bem certinho pra vocês ficarem por dentro É só acompanhar nas nossas redes sociais, lá no meu Instagram, vai estar passando aqui na tela No Instagram da pisadinha do vaqueiro, no Instagram do fancil A gente vai estar postando o dia certinho, a hora bem certinho pra vocês baixarem o CD, viu? Mas não se preocupem, o CD já está pronto, só estamos resolvendo esses pequenos detalhes Mas com certeza eu acredito que essa semana a gente já vai estar postando o CD novo Pra vocês baixarem, pra vocês curtirem Então não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo!